Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matt, e hoje o nosso quarto episódio da série de Stranger Things 3, o jogo. Eu tô gostando bastante desse jogo, tá bem legal, nunca tinha jogado nenhum jogo nesse estilo, então vamos lá pro jogo. Vamos lá. Cadê o Steve? Vamos lá, foca o Steve. Ei, Dash, tem uma grande notícia, grande. Muito bem, conta aí. Eu interceptei uma mensagem secreta russa. Uma o quê? Uma mensagem secreta russa? Me ajude a traduzi-la, e seremos heróis nacionais. Parece que os dois precisam da minha ajuda. Oi, Robin, você fala russo? Não, mas falo quatro línguas, e meu ouvido é treinado. Certo, comece a ouvir a mensagem que eu gravei. Vamos, pega um livro pra ajudar a traduzir. É pra já, senhor. O que que a gente vai ter aí? Biblioteca de Hawkins. Vamos quebrar essa aqui. A gente vai ter que ir lá na biblioteca agora. Tá. Saída do shopping pra cá? Não lembro agora. É, isso mesmo, a gente vai ter que subir a escada ao rolo antes. A gente sai por aqui. Cadê? Dá, pra cá. Aqui. Ah, então aqui que fica a praça de Hawkins. Primeira vez que a gente vai na praça de Hawkins. Vamos ver o que tem por aqui. Cadê? Vamos abrir o mapa. Tá, biblioteca ali. O que que é aqui? O que que temos aqui? Tá, depois a gente volta aqui. Vamos fazer a nossa parte da missão primeiro. Vamos lá na biblioteca. Vamos quebrar isso aqui e ver se a gente arruma dinheirinho. Não tem. Dinheirinho. Dinheirinho. Vamos lá. Não acredito que estamos passando as férias numa biblioteca. Para salvar o país é preciso fazer alguns sacrifícios. Vamos logo. Não dá pra pedir pra biblioteca encontrar o livro? Tá, vamos ver. Vamos falar. Você de novo? De que precisa hoje? Você tem um dicionário russo? Temos, mas... Bem, não posso te emprestar. Só pode estar brincando. Lamento, mas o senhor perfeito baniu literatura russa. Até Nabukov. Trancaram tudo. Ah não, precisamos dele. O futuro da nação está em jogo. Não quero lidar com isso. Entre o... Entre o Klein e aquela louca do exigente. É verão. Não era pra estar tendo trabalho. Cadê? Os livros estão lá embaixo. Se conseguirem, entra lá. Eu faço vista grossa. Tá. Encontro dicionário de russo. Então a gente vai ter que ir no subterrâneo da biblioteca. Cadê? É pra cá. Tem um russo aqui. Ai meu Deus. Tá cheio de... Sai, sai, sai. Eu vou morrer. Meu Deus, ele tá me prendendo. Matamos os russos. Tá suçando. Pronto, pegamos mais um russo. Pronto. Cadê mais um russo? Conseguimos. Parece desperdício. Eu tenho bastante inteira para comédias românticas. Tá. Aquele cabeça não. Aqui não tá. Tá. Aqui não tem. Que tédio. Cadê? Aqui será que tem? Ah não. Aqui. Aqui que é passar lá pra baixo. Estão achando. O que que tá escrito aqui? Marissa, você pôs os recados na sala oposta. Cadê? Eu levei uma hora pra descobrir como conseguir uma cópia de Dr. Jivago naquela sala. Tá. Então vamos acender as luzes. A gente tá cheio de livros. O que é o que é? Tem umas notas escritas no computador. Cadê disjuntores? Repositor de livros bonitos. Fascinante quem abaniou toda a literatura russa e trancau numa sala. Agora a molecada que invadiu a sala devem estar atrás de fotos. Cenas. Tá. Tem umas notas escritas no computador. Disjuntores. Bralho. Apagões. Energia com a obra. Se tiver disjuntores. Lembrete, você só pode acender duas salas por vez. Acende ou mais. A chave geral cai e desliga tudo. Tá. Não é nenhuma opção. Deixa eu ver. Vamos abrir essa aqui? Vamos ver se aparece alguma coisa pra cá. Aqui tá escuro. Tem que descobrir como abrir essa porta. O botão aqui. Este botão requer energia pra funcionar. Então a gente vai ter que descobrir qual é a energia dele lá. Então. Vamos lá. Esse não é. Vamos ver se é esse. É. Acendemos aqui a região. Então. Tá. Abrimos. Ai caraca. Tem um rato. Tá. Aqui não dá. Não. Não. Hum. Agora eu entendi o porquê tem isso. Então vamos lá. Vamos botar pra permanecer. A gente troca pra ele. E ele. Com ele a gente fica segurando os botões lá. Os disjuntores. Ah tá. Acendemos esse daqui agora. Nossa. Aqui tem muito disjuntor. Tá. A gente tá cheio de livros. Cheio de livros. Tem que descobrir como abrir essa porta. Vamos lá. Tá gente. Opa. Hum. Vai cair tudo. Tá. Vamos acender esse. A gente pode acender esse. Tá. Ligamos o EEC. Não podemos passar aqui. Vai cair tudo. O computador não está funcionando sem energia. Então a gente tem que ligar aqui. Depositório. Desligado. Ligado. Ligado. Desligado. Desligado. Opa. Hum. Desligado. Ligado. Ligado. Desligado. Desligado. Então. Tá. Então aqui desliga. Liga. E liga. Abrimos o depósito. Então aqui vamos ver se tem alguma coisa. Não. Não. E não. Aqui temos alguma coisa. Tá. Só isso. Tem que descobrir como abrir isso. Tá. Então essa aqui a gente deixa aberto. Vai ter os ratos ali. Vamos trocar aqui pra ele. Abriu uma porta aqui. Opa. Tem. Agora que eu vi. Tem uma entrada ali. Vamos ver. Vamos acender essa aqui. Vai. Acendeu aqui. Não. Essa acende aqui. Acende. Vamos lá. A porta abriu. Tá. Então a gente vai ter que acender aqui. O problema é que se eu desligar a saúde aqui. Vai fechar aquela porta. Né? Hum. Fiz merda. Desliguei sem querer. Será que são essas duas? Isso. Tá. Então agora a gente consegue abrir essa porta. Ai. Vamos lá. Pegar alguns ratos. Falta um só. Não tem mais um. Nossa. Eles vão. Caraca. Isso tá me prendendo. O rato tá me prendendo. Vamos. Tem que tomar o magic kit. Senão eu vou acabar morrendo. Deixa eu ver se eu consigo entrar agora. Entrei. Nossa. Ai meu Deus. Não sai. Consegui. Então vamos lá. A gente vai ter que ligar esse gerador daqui. Não. Liga. Fal no computador. Desligado. Ligado. Ligado. Tá. A mesma coisa que o outro. A gente desliga esse. Liga. E liga. Abrimos essa porta. Temos mais rato aqui. Show. Tenho que descobrir como abrir essa porta. E agora? Será que tem alguma outra porta aberta por aqui? Essa. Essa. Isso. Baixamos vida. Baúzinho. Bola x quadrada. Quadrado xx. Bola quadrado triângulo. Foi. O que achamos aqui? Pano. Óleo de motor. Fita adesiva. E pano. E fita adesiva. Tá. Então agora vamos lá pro... Opa. Não. Permanecer. Vamos pra lá pra ele. A gente vai ter que descobrir como abrir aquela porta. Essa daqui? Tá. Então essa. Isso. Vamos ver se é essa. Isso. Essa mesmo. A gente vai ter que ir lá. Agora a gente vai ter que... Acho que vai ter que voltar pro dusting, né? É. Inverteu. X, x, x. X, trângulo, trângulo. Conseguimos achar o que? Bolinha. Bola de ping-pong. Bola de ping-pong. E... Óleo de motor. Mas ainda nada do nosso livro. Vamos lá. Então essas portas aqui a gente já viu. Vamos ver se tem mais portas pra cá. Tá. Temos uma aqui. Então a gente tem que descobrir como acende essa... Então a gente vai ter que pegar a segunda. Vamos ver qual a última. Será que é a assa? É a assa mesmo. Vamos lá. Aí tem rato aqui. Temos um baú. Vamos abrir o baú. Ah, já foi direto. Fita adesiva. Cadê? Livro, livro, livro. Tá. Livro, livro, livro. Vamos ver se tem aqui no baú. Fita, fita, fita. Então já estamos cheios de fita adesiva. Vamos botar o... Magic Kit. Então pra cá a gente já viu tudo. Né? É, a gente já viu tudo aqui pra esquerda. Ficar pro Dushin. Tá, fita, fita, fita. Pega a fita. Livro cheio, lixo. Estante cheio, estante cheio, estante cheio. Tá, pra cá temos mais um baú. Então a gente... Opa. A gente troca pra ele. Vamos ver qual é a que apaga. Não vai apagar tudo. O que tá ligado é essa. Essa aqui liga onde? Deixa eu ver. Não. Não é essa. Não é essa. É essa mesmo. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente. Dinheiro. Livro, livro. É, então exploramos todos os lugares aqui. Agora a gente tem que descobrir como abrir essa porta daqui. Vamos ver. Liga essa. Nossa, então gente. Depois de muito tempo eu consegui. Eu tive que buscar uma ajuda aí na internet. Porque eu não tava conseguindo fazer esse puzzle. Mas achei o jogo e agora foi meio erro do jogo. Porque não especificou direito esse puzzle. Mas vamos lá. Então conseguimos abrir finalmente aquela porta ali que a gente não tava conseguindo abrir. Vamos lá ver o que que tem nessa porta. Vamos botar aqui pra seguir. Vamos jogar com o Dustin. Que eu gosto mais do sprayzinho dele. Ali é que não. Aqui não. Livro aqui. Livro aqui. Espero que não tenha puzzle. Opa. Acho que é esse livro caído. Vamos ver só se não tem. Opa. Finalmente. Eis o dicionário que precisávamos. Vamos voltar para Scops. Pronto. Agora vamos voltar lá pra falar com o Steve na loja. Cadê? Então é só a gente sair por aqui. Vamos lá. Starcourt Mall. Vamos lá no shopping. Entra no shopping. A gente vai ter que descer a escada rolande. Que fica no andar de baixo a vozinha dele. Vamos lá. Cadê o Steve? Aqui a chão. Pessoal, voltamos. Achamos um dicionário russo para inglês. Ouvimos a parte da fita, mas não fizemos progresso. Ah, sério? Bem, continua ouvindo. Vou verificar uma atualização depois dele. Essa vai ser nossa maior prioridade. Então, gente, esse foi o nosso quarto episódio. Vou pausar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Se gostaram do vídeo, deixa aquele seu like aqui. Se inscreva no canal pra dar aquela força. Já já temos a continuação. Então, espero ver vocês no próximo vídeo, no episódio 5. Até a próxima. Valeu, falou, fui!